Se eu te falar massa de chocolate com recheio de chocolate, no que você vai pensar, bolo? Acompanhe essa receita que tem um monte de surpresa pra você. Prazer, se você não me conhece, meu nome é Marcelo Horta. Eu sou chefe especialista em alimentação sem glúten e fermentação natural. Eu já formei mais de 25 mil alunos. Eu sou proprietário das marcas Cozinha Crunch na origem. Sou embaixador da Célbra do Rio de Janeiro, a Associação de Celíacos no Brasil, formado pelo Senac e Le Cordon Bleu. E hoje eu vou te ensinar um roll de chocolate que vai surpreender todo mundo. Ah, e antes que você me pergunte, não precisa se preocupar em anotar nada, que eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição desse vídeo. E se você, assim como eu, ama alimentação saudável, já se inscreve aqui no canal, badala o sininho pra não perder nenhuma notificação. Aqui tem vídeo novo toda semana. Ah, e já deixa o like nesse vídeo, né? Ah, e essa receita tem um ingrediente secreto pra ingredientes online, que daqui a pouquinho eu te mostro. A primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso leite condensado fake. Como é que é isso, chefe? Leite de coco em pó e água. Agora é só levar pra panela, foguinho baixo, até incorporar tudo. Esse leite de coco em pó, assim como todos os ingredientes que eu tô usando nessa receita, você encontra no site da Ingredientes Online. Eles são certificados livres de glúten e eles entregam no Brasil todo. Pra ficar melhor ainda, eu vou deixar aqui meu cupom de desconto pra você usar lá. Enquanto a panela esquenta com o nosso leite condensado fake, eu já vou revelar o ingrediente secreto. São barras de cacau 100%. Aqui nessa embalagem tem 100 gramas. E eu vou derreter junto com o leite condensado. Não precisa reduzir muito. Ficou grossinho assim, já tá bom. É um ponto de brigadeiro um pouquinho mais mole. E a gente tem que deixar isso aqui esfriar antes de começar a rechear os nossos rouxas. Ah, uma coisa importante. Você pode falar, chefe, você não botou nenhum açúcar. Eu gosto dele mais amargo. Mas se você é formiguinha, como uma galera que eu conheço, pode adoçar a gosto. Não tem problema. Voltando agora pra nossa massa. Eu tenho aqui o meu mix de farinha sem glúten, que eu ajustei as proporções pra ter um pouquinho mais de leveza. E aqui não tem muito mistério. O que eu vou fazer? Primeiro, vou dissolver a goma xantana na gordura. Pra essa receita, eu vou preparar tudo na batedeira. Por uma questão puramente de preguiça. Porque essa massa é muito levinha e super tranquila de fazer na mão. Eu sempre falo, a batedeira é uma extensão do seu trabalho. A batedeira, ela não faz o seu trabalho. Ela é uma ferramenta. Então, se você tiver, pode usar. Se fosse uma receita de pão tradicional, que eu precisasse de muita fermentação, eu iria ativar o fermento biológico seco. Aqui não precisa. Então, eu vou juntar o fermento biológico seco, o açúcar demerara, que pode ser o açúcar que você quiser, o cacau, que vai trazer cor e sabor pra nossa massa, e o psyllium, que também pode ser hidratado previamente, mas como é uma massa mais simples, a gente não tem tanta característica de pão, a gente vai usar direto. Agora, levar isso tudo pra batedeira. Pra começar a bater, hidratar a massa, quando chegar no ponto certo, eu vou entrar com a gordura e a goma xantana, a massa vai endurecer um pouco, porque a goma xantana é um espessante, e aí a gente vai ajustando a hidratação da massa com calma. O ponto de uma massa sem glúten é mais simples do que parece, principalmente quando a gente está falando de massas mais simples. Eu tenho a massa, ela está batendo, ela gruda no gancho, no batedor que está ali na tua batedeira. Conforme ela for se descolando desse batedor e colando nas paredes da batedeira, é porque está chegando o ponto correto. Agora eu vou incorporar a gordura com a goma xantana, e nesse ponto a massa vai ficar mais pesada. E aí você precisa reavaliar se a quantidade de água que você botou até agora é suficiente. Provavelmente você vai precisar de mais um pouquinho. Nesse ponto você já pode ligar o seu forno e deixar ele pré-aquecendo, que é mais ou menos o tempo que a massa vai fermentar. E agora vem a parte que pode parecer aterrorizante, como é que eu vou modelar uma massa mole dessa? Ainda mais com recheio, bem mais simples do que parece. Um pouquinho de gordura num papel siliconado ou no xipá. Ah, Marcela, não tem nada disso. Pega um papel filme, forra a sua bancada e faz sobre ele. Massa linda, linda, linda. Só dar uma ajeitada nela aqui. Posso passar um pouquinho de gordura nas minhas mãos também. Lindo, 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 lindo. Agora é começar a abrir essa massa num formato mais retangular que você conseguir. Não precisa ser muito fino, porque senão vai ficar ruim para enrolar depois. Vai ajeitando com a sua mão, para deixar o mais retangular possível. Agora é a hora que as pessoas erram. Você não pode exagerar na quantidade de recheio. Senão vai ficar muito difícil de enrolar. Fala a verdade. Você pintou um bicho de sete cabeças, né? Mas, chefe, isso aqui vai ser difícil demais de enrolar. A vantagem das massas sem glúten é que elas não têm glúten. Parece óbvio, né? Ó, limpo. Agora é só cortar e ajustar numa forminha e levar para o forno. Agora eu vou te ensinar um truque que ninguém falou antes. Fio dental. Poderia ser uma linha também. Se eu for utilizar uma faca para cortar isso aqui, eu vou acabar amassando o recheio. Muito simples. Vou fazer as marcações. Vou marcar aqui com os dois dedinhos para cada um dos rostos. Agora eu vou enfiar aqui. E ó. Tá. Olha que lindo isso. Tá. 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 Olha que lindo tá isso. Agora a gente vai deixar ele crescer de 15 a 20 minutos. Quando ele começar a crescer, a gente já leva pro fogo. E aí, o que você achou dessa receita? Já escreve pra mim aqui nos comentários. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma comunidade na Hotmart, 100% online, onde a gente tem aulas ao vivo a cada 15 dias, pra você aprender receitas assim e muitas outras. Quer saber mais? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo.